Em nome de bonitão para os nossos eventos, crede autoveículos, vidros.com, lido, artes e gravações. Apresenta para vocês, virar cachorro para todo o Brasil, ao vivo no boteco o nosso clube. Levo em Viana. De Nacajú para todo o Brasil, se a capa não montar, eu tô chegando. Vamos acima! Ave Maria! Levo em Viana. Que algo existia, eu já sabia, já queria, desejava, sonhava, tanto, tanto um dia até o amor como você. Para todo dia ser a sua companhia, outra metade, saudade, juntar com a solidão e trocar tudo por essa paixão. Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só antes de esperar, de noite, de dia, essa vida vazia sem te amar. Se você soubesse um dia seu, você soubesse o que aconteceu, depois que o destino cruzou, seu caminho comeu. Foi amor Ao vivo no boteco o nosso clube Quando o Tini se apaixonou Eu só te amei, magoei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Com o ladinho, com o ladinho, mona! Uhul Levo em Viana Confunda não, que aqui tem pé de gris, viu? É o garotinho, papai Uhul Que amor existia, eu já sabia, já queria, desejava, sonhava Tanto, tanto, um dia até Um amor como você Para todo dia ser a sua companhia, outra metade, saudade Juntar com a solidão Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só antes de esperar Noite de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia seu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Canta na caixão Foi amor Tá gravando ao vivo Lindo as gravações Eu só te amei Magoei demais Não mereça essa saudade A falta que você me faz Com o ladinho Com o ladinho Vamos lá Traga a praia Alô, nada e vago Uhul 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 Lê Viviana Ao vivo no boteco nosso clube Será que sou eu que estou apaixonado? Canta Brasil! Será que você O meu sentimento Só falam de você Eu só tenho medo De um dia te perder E só mandou um sonho Quando ela aparecer Traga a cima Seus olhos que fascinam Lama E sempre É o garotinho, papai Meus amigos falam O que você plantou Por isso Por isso Por isso Aqueles falam que eu sou Um sonhador Me diz o que ela Significa pra mim Sei lá É o morango Aqui do nordeste Tu sabe Não diz isso Eu sou cabra da peste Apesar de colher As batatas da terra Boteco nosso clube Nessa mulher eu vou até Canta na cachorra Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, ai, amor Seus olhos brilham Quando te veem Meus lábios temem De desejo Oh, oh, oh As pernas vão ver Quando sente o teu calor O meu coração Só fala de amor Será que sou eu Que estou apaixonado Será que você O meu sentimento Só tenho medo De um dia te perder É, manchão O garotinho se cuida Lá no Augusto Franco Barbearia RT Patrocinador oficial O meu corpo Te procura Transvirando De amor É amor Lido 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 Artes Gravações Eu Amor 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 Valeu, se acaba não, boteca o nosso clube Que eu tô chegando A bota do meu carro escancarado Sentado no passeio da esquina O som arregaçado nos 60 E eu beijando o litro de pinta E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela, só chamar que eu vou E ela nem aí, tampouco se lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo, chorando, lágrimas e algo Chifre lá em cima e autista e embaixo Beijando no sujeito que tá juteado Coração encharcado Bebendo, chorando, lágrimas e algo Chifre lá em cima e autista e embaixo Pensa no sujeito que tá juteado Coração encharcado A bota do meu carro escancarado Sentado no passeio da esquina O som arregaçado e eu beijando o som E eu beijando o litro de pinta Coração encharcado Coração encharcado Bebendo, chorando, lágrimas e algo Lindo, artes, gravações Coração encharcado 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 Você e eu, o nosso amor maticular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o sonho acabou, só sabe quando eu chorei E agora? Aí me liga, me pergunta como tô Você não desiste, quer saber onde eu tô Ainda tô aí Sou uma ferida que não cicatriza Ainda tô aí Que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você era feliz e não sabia Ainda tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Era não ter sido uma brincadeira Pega, mas não se apega Não usa mais um novo chão Senti ciúme e não tava nos planos Gói só de pensar, nem quero imaginar Ter outra boca lhe beijando Pra não correr risco Eu vou conversar Eu me abanjurei Queimei a língua Joga pra cima Não Mas eu me apeguei Queimei a língua, jurei eu tentei Boteca o nosso clube Vê Viviana Ao vivo Era um acontecido uma brincadeira Pega, mas não se apega, não Põe o Amazon no gojão Mas esqueci da visão, coração Sentir ciúme e não tava nos planos Gói só de pensar, nem quero imaginar Ter outra boca lhe beijando Pra não correr risco Eu vou conversar Eu me abanjurei Cadaracachou! Não Mas eu me abanjurei Gata porrinha Oi Chora não mãe Eu me abanjurei É o garotinho É o garotinho, papai Au, au Eu me abanjurei Sorte, tioquinha Oi É loucura Mas eu me abanjurei É o garotinho É o garotinho É o garotinho Segura Essa música é boa demais Deixa eu ver se eu recordo o solo dela Que ela é nova no repertório Começa assim Vou começar de cima Que eu não lembrava o solo da pele Segura Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Agora chegou Só me escuta, deixa eu terminar Saltar, diz, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não perceber Tem como eu voltar pra você Quer ouvir? Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar Volta comigo, bebê Isso é a liviana Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudades tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Bonitão Bonitão, mas o sonho é verde Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta Volta Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Ave Maria E aí E aí E aí E aí Música Está tudo bem E pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não estou bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz em tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nessa hora Minha menina, eu te peço, então bora Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Vai ver que só não era nessa hora Volta Eu te peço, então volta Pra cima, Brasil Eu te peço, então volta Está tudo bem E pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não estou bem Não tô Eu fiz em tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser Joga pra cima, boteco, nosso clube Joga pra cima Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nessa hora Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Eu te peço, então volta Levi Vigama O garotinho se cuida lá na Farolândia Na Agosto Franca Omb Barbearia RD Na pegada Au, au Barbearia RD A melhor A estourada Do meu amigo, irmão Ronaldo Quer ficar na pegada do garotinho? Vai lá Barbearia RD Eu te peço Segue lá no Instagram Segue lá, segue lá, segue lá Barbearia RD Agora chegou Vamos recordar o tempo do Coqueiral Pra matar a saudade Ai, Maria Oi, papai Au, au Quando vocês forem pra Ló de Mel Que tira a roupa Lembre disso, viu? Olhem pra cara da Da tchutchuquinha E diga Au, au Oi Hein? Mas só na hora da Ló de Mel, viu? Na hora que os dois tiver pelatinho Perceba que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Você diz que não tem graça Mas sim Foi tudo tão bonito Mas o infinito Mal é cima Oi Agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que sou amado Mas ainda não sei quem Você diz O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente sim Você Tenta brava aqui tudo Borboleta sempre volta aí Liviriana É o garotinho, papai Não esqueça do meu gelo não, viu? Tomar uísque quente não rola não, papai Até hoje espero esse balde chegar Eu sinto que o tempo já não passa De esquecer, não sabe amar Amar assim Tudo tão bonito Que não há Só o infinito Eu casse com As mariposas Um jardim A hora que regressa E confunde Nosso mundo Encontrei também Dividido entre dois mundos Sei que estou amado Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Uma noite Nos buscamos A fina Toda está lá Estou Que eres fama Si estou Já terminou Uma esposa Siempre Vem tu A dicembre Sou eu Sempre Vem tu Música Música Vem tu Tomar uma, né, papai? Que ninguém é de ferro, né? Ô, escroto, manda trazer o balde de gelo pra mim aí, viu? Já tô já me invocando, viu? Eu não vou beber uísque quente, não, viu, filho da gota. Pra quem curte Legião Urbana, esse é o som. Joga pra cima, joga pra cima. A voz tá lá embaixo, não tô me ouvindo direito, não, eu vou ficar rouco, hein? Não ganhou mais o tempo que passou, mas sem o meu dor. Tempo, tempo só, o tempo todo mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembre-se que sou como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado É bem mais grave do que esse sangue que amargou Eita, sério Seu ar Chora Seu ar Seu ar Seu ar Tem que botar na vela do coração, papai É isso aí Veja o sol dessa manhã Com cinza A tempestade Que chega da dor Eita, que hoje vai ter lua de mel Não esqueça de falar o au au quando tira a roupa, viu? Au 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 Ui Então me abraça Forte Me diz mais uma vez Distante De tudo Quero ouvir Temos nosso próprio Não tenho medo Escuro Mas deixe O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido? Ninguém Nem foi tempo Perdido Somos tão Legião urbana Tempo perdido Tão só Tão só Tão só Tão só Au au É muita fulera, ágil, né? O meu desafio é sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás, esperar a paz Tô no isque, tô no isque, lembra? Obrigado, obrigado pelo carinho Traz nas asas um novo dia Tô no isque, mas só porque você trouxe de coração Eu vou beber, viu? Aprendi O meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho, meu amor Jó de barra, eu te entendo agora, por favor Me ensine como guardar Meu amor, voltou Olha, escalou, né? Au, au É muita fulera, ágil, meu irmão Meu amor Ao meu amor Voltou Meu amor Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo Já sabe, né? Chegou lá Na Farolândia No Agosto do Frago Barbearia R.D.R. Au, au É onde o garotinho se cuida, viu? Na pegada, viu? Procura Ronaldo Que ele resolve a situação Traz nas asas Um novo dia Mesmo eu sendo menino Aprendi O meu Deus me traz de volta essa menina Jó de barra, eu te entendo agora, por favor Me ensine como guardar Meu amor Voltou Oh, meu amor Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Você guarda eu Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou o cara Pensando nela Você guarda, seja meu amigo Mas não me deixe Eu caminhei sozinho Pelas ruas Falei com as estrelas Com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Atomeci e sonhei com você Teu som e você Foi provocante Me deu um beijo doce E me abraçou Cheguei na hora que O bando alto do amor Já era dia Já era dia O guarda Me acordou Seu guarda, eu sou vagabundo Eu dormi na praça Seu guarda, seja meu amigo Seu guarda, eu não sou vagabundo Não sou Sou um cara carente Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Seu guarda, seja meu amigo Seu guarda, seja meu amigo Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Mas ficar sem ela Pra matar a saudade Eu sei que você já me esqueceu Mas eu sinto dentro de mim Eu te amo Difícil pra mim viver assim Com você longe de mim E a saudade, hein? Não dá pra mim Viver a vida sem ti Não dá Não te esqueço Não dá pra mim Viver Não Não te esqueço Você sabe que eu te amo A vida sem você A vida sem ti Não dá pra mim Não dá pra mim Vamos aproveitar o choro da guitarra Eu vou fazer essa linda canção aqui Garotinho da direção aí Não esqueça do balde não Bota gelo no balde aí Traga pra cá Bota pra cá Bota pra cá Bota o gelinho pro papai aqui Senão eu vou ficar sem beber Chama, garotinho O bom é que eu não paguei ainda O banho é que eu não paguei ainda o uísque mesmo É que eu não paguei ainda o uísque mesmo É que eu não paguei ainda o uísque mesmo É que eu não paguei ainda o uísque mesmo É que eu não paguei ainda o uísque mesmo Macho Pra não pensar em você Nem procurar Seu olhar Vou enganar A paixão Mentir Que já deixei Eu vou pedir Que não chorei Vendo você Me deixar E se a lembrança insistir Em procurar Por nós dois Vai encontrar Seu adeus Dizendo Fofo Cristiano Fofo É impossível Eu sei E foi um sonho Acabou Mas tenho que Cuidar de mim Tá gravando ao vivo Mas eu me engano Me desespero Me desespero Porque te amo A minha vida O tempo todo Vamos voltar Vamos voltar pra rasgar A guitarra Lindo 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.